na edição dessa terça-feira, trazendo mais informações. E, gente, vocês que estão conectados nas redes sociais, certamente ficaram por dentro de uma grande discussão que colocou o prefeito e professores aqui de Tijucas em uma verdadeira rota de colisão. Tudo isso por conta do reajuste, que a gente já contou por aqui de 33% no salário da classe desses profissionais da educação. A discussão está rendendo muita coisa, e as redes sociais estão muito movimentadas por conta deste reajuste. A gente confere agora. Professores de Tijucas continuam cobrando o reajuste salarial indicado pelo critério da lei do Fundeb, fixado em 33,23%. As reivindicações ganharam novos capítulos nos últimos dias e tomaram as redes sociais. O valor, até o momento, não foi alterado. Em nota de esclarecimento divulgado nesta segunda-feira, o município ressaltou que aguarda a regulamentação para a definição do novo piso solicitado pela classe. A nota ainda esclarece que o reajuste apresentado pelo Executivo à Câmara dos Vereadores, fixado em 8%, visa amenizar os períodos anteriores sem reajuste. Hoje aposentado, o professor Nassir Abdala, com anos de atuação na educação municipal, publicou um vídeo no Facebook comentando sobre a postura do prefeito Eloy Mariano Rocha, que também pertence à classe. Com a legenda traidor, o vídeo vem sendo amplamente compartilhado nas redes. Estou aqui para defender a classe no qual eu faço parte e, por sua vez, também o prefeito municipal Tijucas faz parte dessa mesma classe, que, por sinal, foi meu professor lá na minha adolescência. Então, fico muito surpreso no comentário que está se fazendo ali no portal dizendo que o prefeito está esperando no momento certo que a lei seja aprovada. Essa lei já foi aprovada em 2008. Foi aprovada a lei do Fundeb. E depois, em 2015, em 2016, foi aprovada a lei do Fundeb, que mudou. Mas a situação é a mesma. Todo professor tem direito de receber o mínimo, que hoje ultrapassa R$ 3.800. E, por sua vez, em 2015, a Câmara de Vereadores Municipal de Tijucas, através de seus vereadores constituídos, aprovaram o novo Estatuto da Reforma do Magistério, que lá está contemplando todos os professores de início ao final de carreira e até os aposentados. Ou seja, aqueles professores que ganham o mínimo, que é R$ 3.800, seria hoje, e aqueles que têm acesso na carreira, com triênio, quinquênio, mestrado, ou pós-graduação, doutorado, assim por diante. Não interessando o valor, mas sim o percentual. E agora vejo, muito surpreso, o prefeito indo para um meio de comunicação aqui da cidade, dizendo que está esperando a aprovação, e qual o critério passar para nós. Eu fico muito surpreso disso, muito dignado. E ele é professor como eu sou também. Ele é professor como eu também sou e fui. Hoje eu estou aposentado, mas não deixei de ser professor. A titulação eu não perdi. Continuo e levo para o túmulo até que a morte me leve.